Música Hoje estamos inaugurando essa cobertura aqui graças ao nosso vereador Jorge Rato, que tem dado todo o apoio, inclusive essa cobertura, mais aquela construção, foi tudo a obra dele, né? Esse campo de guetibol aqui tem uma história. Desde a época do pai dele, tem ajudado bastante a comunidade aqui. Música Essa conquista, tanto da saúde social, como também dessa belíssima cobertura, isso é graças a vocês, porque vocês são fortes. A comunidade japonesa, aqui em São Miguel Paulista, é muito forte. Música Quando chove, era impossível de estar praticando o jogo. E também outras atividades que a gente faz aqui, um docaio, um bordo. Música Depois das nove horas, o calor afeta muito as pessoas idosas. Então a gente pratica aí das oito horas até meio-dia aí, agora com cobertura pode ficar o dia inteiro aqui. Pode almoçar aqui, tudo, né? Uma vitória do clube, graças ao nosso vereador Jorge Rato. Sim, com certeza, se não fosse ele, jamais a gente tinha conseguido essa cobertura. Para poder estar jogando guetibol. Música O meu avô jogava guetibol, então a gente tem, eu tenho esse compromisso de continuar trabalhando em prol desse esporte e em prol da comunidade da Zona Leste também. Música 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 Música